rapaz teve uma época né que eu tava me sentindo assim tonto fraco aí meu pai me falou rapaz você para de beber e eu bebia todo dia aí já passaram do trabalho e já passava no bairro cana e meu pai falou rapaz você para de beber você para de beber aí eu me senti muito fraco ali eu vou no médico aí eu fui no médico também cheguei lá no médico pega do seu bebê eu digo rapaz bebe já cheguei já baforando já bafo de cachaça de você bebe né eu digo é bebo mas não é isso não doutor eu sinto outras coisas ele falou tá bom então você vai ter que parar com isso aí passou todo o procedimento e eu vim para casa de pô agora me ferrei vou ter que parar de beber aí vim para casa cheguei em casa eu falei ah não comecei a tomar banho tomar um banho por dia dois três cinco banho tinha dia que eu tomar mais de vinte banhos por dia velho é porque foi o médico que passou para você tomar os vinte banhos não ele não passou os vinte banhos mas ele falou assim ah você só vai poder tomar uma cerveja na hora do banho aí eu tomava aí pra você tomar vinte cerveja assim de tomar vinte banhos mas não é essa conta